O que você está fazendo aí, Coisa Fofa? Eu vou reaproveitar o carneiro, não, o cordeiro, né, que a gente fez ontem. Para fazer uma torta, a gente sobrou. Sobrou uns pedacinhos para fazer torta de cordeiro. Isso. Vou passar os ingredientes aqui com recheio. Calma. 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 Você vai passar os ingredientes. Vai agora, respira fundo e vamos. É. Vai. Ó, uma xícara de carne de cordeiro picadinha. Uma xícara daquela pera, aquele molho que a gente fez, né, também. Uma cebola pequena picadinha. Um tomate picadinho. Que tomate velho, parece cenoura. Parece cenoura. Meia xícara de ervilha. E um massinho de cheiro verde. Esse aqui. Tem um massinho de cheiro verde aí, amor? Ele é petitiquinho, petitiquinho. Tudo hoje pequenininho. É uma criadinha, sim. Pior que a verdade, paga quatro conto, né? Então, isso aqui é com recheio. Tá. Para a massa. Hã? Um ovo. Sim. Uma colher de açúcar. Hã? Uma colherinha de chá de sal. Sim. Meia envelopinha de fermento biológico. Ou uma colherzinha de sopa. É, uma colher de sopa. É. 150 ml de água morna. Você viu como eu aprendi? Você viu como eu aprendi? Um ovo, eu falei? Fala de novo, um ovo. Um ovo. Duas colheres de farinha de castanho do Pará. Ah. Eu bati no liquidificador e tinha ela bem fininha. Ah, você pegou. Duas colheres de sopa. Ela já, você torrou ela também, a torradinha. Bati no liquidificador e passei na televinha. Então, a filha é uma farinha. Tá bom. E farinha de trigo, quantia necessária. Aham. E duas colheres de óleo. Tá bom. Tá bom? Vamos começar? Ué? A hora que você quiser, eu tô aqui. Então, eu vou começar fazendo a esponjinha, pôr o açúcar aqui. A esponjinha você vai fazer na vasilhona? Hã? O quê? Bom, antes você jogou o açúcar na vasilha grande. É, é que mesmo que eu joguia. Ah. É pra desocupar o potinho. Pô, uma colher. É uma colher cheia, assim, ó. Pô, pô. Deixa eu tirar um pouquinho, que eu põe mais de uma. Hã. Dá meio que logo. Tá certo. 150ml de arco é aqui pra o fermento e pra massa. Uhum. A esponjinha que você faz aí, sempre, é pra toda a massa, né, amor? É, é isso aí. Agora, aqui na vasilha, eu vou pôr a colherinha de chá de sal. Sim. As duas colheres de óleo. Nossa, a gente que faz massa, coloca um copo de óleo, hein, não sei o que. Ai, fica muito pesada. Hã. A massa fica tão fofinha, né? O ovo e o açúcar que a gente ia colocar. É, se der, fazia tudo, né? O açúcar que a gente ia colocado aqui. Hã. Alguém, se você acelerar mais um pouquinho, que eu vou desligar o vídeo e vou parar. É? Você tá com muita pressa. Mas tem que bater. Aí você bate, não mandou, mas fala devagar. Eu já vou colocar a castanha aqui, que é duas colheres de sopa. Tá bom. Obviamente, tá tudo bonito, ó. Olha, ó. Tá vendo como é que tá hoje, né, vida? Hoje tá quente, né? Hoje tá bom pra dar massa. É, vai crescer rapidinho. Misturou bem? Agora eu vou botar a tarinha. Vai ter que dar um pouco. Você não pode trazer essa vasilha um pouquinho pra frente? Aqui assim? Não, é ruim. Pode ficar um pouquinho mais forte de você. Aqui, ó. Já misturei tudo por dentro, né? Vai colocar a tarinha. Tá bom. Vai mexendo, vai mexendo. Aí como eu gosto de massa, viu? Ah, será que tem alguém que não gosta de massa? Se a gente não pode comer, né? Mas não gostar, acho que... Ah, tem gente que não pode comer glúten, né? É. Mas hoje tem assaria sem glúten, tem... Ah, hoje tem tudo, né? Como dizia a velha, não pode comer glúten. Ah, tá ligado. Uma massinha completamente diferente, né, ó. Diferente e ele é melhor. O que é que eu vou fazer uma torta só, né? E essa castanha que você colocou aí, é que vai dar o... Ah, garoto. A pegadinha no sabor, né? Ah, fica uma delícia na massa, né? Você já fez várias massas assim com castanha. Essa massa aqui, eu não faço ela dura, não. Olha, a gente precisa ensinar a fazer aquele pão de castanhas, né? Não é? Castanhas, nozes. Aquela que tem pão que fica muito bom, né? Aham. Olha que massadinha dá. Não tá dura, não. Mas não tá dura, não. Mostra. Mostra a textura, mostra. Ó, essa textura aqui. Essa aqui, ela é mais molinha mesmo. Aham. Até me cortar as tegras, eu dou um pouco da dor. Aham. Agora vai descansar. É, agora vai crescer. Vai descansar, bichinha. Ai, nenê. Ó. O que aconteceu aí? Recheio de cria. A cabra aqui esqueceu metade do recheio pra trás. Toma mais uma dose, ciência, viu? Vai lá. Vai. Não terei uma. Sequelada. Ó, então... Eu vou passar tudo o recheio de novo, pela metade. Vamos lá, vai. Uma xícara bem cheia de carne de cordeiro picadinha. É. Uma xícara da pera. Do molho, do acompanhamento. Um picadinho. Uma cebola pequena picadinha. Aham. Meia xícara de ervilha. Um tomate picadinho também. Um massinho pequeno cheiro verde. Aham. Três colheres de... Arrefeijão. É aquele que a gente faz, vai ficar no card. Três colheres de sopa, bem cheio. Aham. Cinquenta gramas de gordosola. Aham, que rica. Cinquenta gramas de... Como é que chama? Goda. Goda. Nossa senhora. Cinco colheres de creme de leite. E uma xícara de leite. Senão, você está ficando muito fresca. Gorgonzola, gorda. Você vai no mercado. Você acha promoção, você compra. Ah, eu estou vendo que essas promoções vão me levar falência. Vai não. Isso aqui é com molho de queijo. Aham. Isso aqui, com molho de queijo. E essa aqui eu vou refogar ali. Que é o recheio. É o recheio. Então, quer dizer que vai ter um recheio e um molho de queijo com gordosola, requeijão e goda. Exatamente. Vai ficar uma torta, ó, daqui. E com massa de castanha. Com massa de castanha. Muito bem. Ah, o cordeiro merece, não carinho. Aham, tá bom. Aceite uma vela de ouro para ele também. Para a alma dele. Vai lá. Agora, para a bunda já está quente lá, né? Eu não ia falar. Vai lá. Põe a duas colheres de óleo aqui. Hum. Para fritar a cebola. Não vai alho no queijo. Ah, sim. Alho com cordilho não dá certo, né? Com cordilho. Vai dar uma douradinha, né amor? Douradinha. Douradinha. Douradinha, que vai fazer a ervilha e já deu a fermentada. A ervilha é aquela... Aquela fresca. Ah, de pacotinho congelado. Isso. Então não é fresca, é congelada. É, congelada. Vamos dar a fermentada nela. Sim. E a congelação. Fala um pouquinho mais alto, amor. Você deu uma fermentada, né, Ervilha? Deu uma fermentada, então aguardar ela cozinhar mais rápido. Aham. Eu já coloquei tomate. Hum. Você acabou com o cheiro. E aí você vai dar um cheiro e ver o resto depois. Tá bom. A gente vai dar uma coisa do cheiro também. É picadinha. Fazer esse cheiro, não tem como ficar ruim não, né? Não. É uma rastinha de fazer. Agora já vai... Rastinha. Rastinha. Eu vou dar uma rastinha aqui, depois a gente fala que é sabor de sal. Tá bom. Então vou uma pitadinha de sal aqui, pequena. Sim. Porque essa meia fritadinha, né? Sim. Eu coloquei pouco sal aqui. Sim. Porque o golo gonzola é bem salgado, né? Uhum. Eu atiro o verde. Sim. Apaga o fogo e tá pronto. Agora tem que esperar esfriar. Não pode pôr quente na massa, não, né? Não, tem que esperar esfriar. Tá bom, meu irmão. Vai ter encheio bonito. É, fica bonito. E o queixo flutuou, assim, como eu falo. Não pode ser molhado também, né? Não. Senão pode tomar massa, né? E depois vai o molho de queijo, né? Aham. Se o queijo é molhado e... É, o molho de queijo eu vou deixar pra fazer, a hora que eu tiver abrindo a massa, com ele molhinho, só isso aí. Tá bom. O molho de queijo, vou começar a pôr do leite aqui. Ah. Opa. O queijão. O queijão. Já derretei aqui. Mas pra derreter? Isso. Tá bom. Mas já desmanchou aqui, agora eu vou pôr o goda. Picadinho. Picadinho. Hum. O gorgonzola amassadinho. Hum. Eu vou mexer aqui isso aí, até ele derreter também. Hum. O goda não vai derreter por completo, ele faz pedacinho. Ah, sim, o goda é mais durinho, né? É. Tá bom. Ele já tá fervendo, né? Já encroçou. Os pedacinhos do goda ficam mesmo. Pegar pó, o carne de leite. Nossa Senhora, que coisa ruim hoje. Paz de fogo. Não coloco sal, porque o gorgonzola é bem salgado. Aí ia perguntar mesmo sal, não, né, Anjo? É esse aqui. Esse molho, ele fica assim mesmo, que é pra cair no meio do recheio. Aham. Olha. Tá certo então, beijinho. Ó. Ambulha sabina. É bom deixar crescer bem, que depois ela não cresce de novo. Ah, não. É só um crescimento, né? Ela fica fofinha. Olha, que linda. Deixa de cair. Ficou fofo. Hum. Nossa, que sensibilidade pra esticar. Não, ela fica muito boa, essa massa pra esticar. E ela não rasga. Olha, Anjo. Sem ser que ela parece que é um pedaço de pano. Olha, que coisa mais linda. Não, fica tudo pintadinha da castanha. Hum, hum. Maravilha pra mexer com essa massa. Sim. Olha. Olha. Aí, a sujeita ela no fundo. Uhum. Tá bem? Hum. Agora, o recheio já acaba de chegar no lugar. Hum. Então, eu vou colocar o recheio aqui. Hum. Pouquinho, né? Pouquinho o recheio. Vai fazer, faz bem feito, né? Ah, claro. Agora, o molhinho, ele tá quase frio já. Hum. Olha o que ele engrossou. Aham, ele pega a textura. Vai jogar tudo, né? Ah, vai jogar tudo, né? Tá claro. Olha, Anjo, que coisa mais fantástica. Nossa, porque você vai ver depois de assada. Hum. Muito bem, agora você vai fechar, né? É, agora eu vou fechar. Puxo ela assim, ó. Olha, que lindinha. Fazer assim é mais fácil do que cortar a folha e pôr em cima. Ah, sim. E ela fica bonita, né? Fica desenhada. Aham. E a massa grossinha aqui em cima, ela fica legal. Fica gostosa, crocantinha, né, amor? Fica bem crocantinha. Eu esqueci de falar, lá é uma gema de ovo. Ah, sim, pra pincelar. Pincelar aqui. Pincela bem. Olha isso aqui. Não, mas... E é uma torta, uma massa fácil de fazer, né? Fácil de fazer. Ela cresce rápido. E não tem aquelas coisas como fechamento de torta. Pegou as bordas, dobrou pra cima, pronto. A gente fechou uma daquele jeito que tira a tampa uma vez, né? Aham. Ela é complicada tudo, hein? Você fechou as bordas assim, fica uma massa crocantinha, gostosa aí cima, né? Forno. Quantos graus, amor? Fora 200 graus, amor. Ah, não é mais 180 agora? É que a massa aqui agora é mais pesada. Ah, tá, 200 graus. Aham. Depois você fala o tempo que ficou, né? Isso, já tá quente o forno. Já tá preguiçando. Tá bom, vidinha. Ô, meu. Vai queimar, vai queimar, amor. É. Ó, ficou 35 minutos a 200 graus. Olha que linda que ficou. Nossa, anjo, coisa linda. Agora eu deixo ela esfriar um pouquinho, depois a gente volta pra desenformar. Tá bom. Agora é a grande hora. Agora é a hora de desenformar. Ela tá meio quente ainda. Nossa. Oi. 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 Olha lá. Anjo, que coisa linda. Também tá mesmo, olha. Ah, uma obra de arte. Ah, tá. Vai, corta ela. Corta, corta, corta. Corta, corta. Fofinha. Olha. Ó, carinho. Nossa senhora. Tá quente, Anjo. Tá quente. Tá derretendo, ó. Olha isso. Ó. Nossa creme de queijo que fica muito, 10. Olha isso. Quando tá quente, ele fica molinho. Foi que o esfriar, ele afirma, fica parecendo um requeijão, assim, cremoso. Ó. Ah, isso tá muito bom. Marginho. Ah, deixa ela aqui mesmo. Tortinha de cordeiro com creme de queijo. Agora não é hora de arrumar nada, né, meu amor? Vamos conversar? Vamos lá. Vamos comer. Comer, comer, comer. Aí, pessoal, aproveita o restinho do cordeiro, se sobrou, e faça essa delícia. Olha, fica muito bom. E fica baratinho pra fazer, assim, tem uns queijinhos ali, né? Agora, se quiser trocar de queijo também, pode, né? Ah, claro. Ah, mas 50 gramas de gorgonzola, 50 de goda, dá uma apertadinha e tal, dá pra pegar, né? É, mas isso que tu tá falando, se não der, põe a charela mesmo. Fica muito bom também. Fica bom também. Fica bom também. Fica bom também. Nossa. Ó, muito boa a torta. Gostei. Gostei. É isso. É, pessoal, se inscreva, comente, compartilhe, dê like. E você que tá assistindo aí, e não é inscrito ainda, se inscreve. Dá uma forcinha aí. Vem pra família. E vem pra família. E compartilha com os amiguinhos. E compartilha. Isso mesmo. Isso, 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 isso. E vem pra família. Opa. Vem. Vem. Olha, aqui você vai ser sempre muito bem-vindo. E qualquer dúvida, né, amor? Qualquer dúvida. Pergunta, conversa, conhece nos comentários. A resposta é quase que imediata. Exatamente. Então. Tchau.